Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, último vídeo do God of War PC aqui no canal, dessa vez rodando na RTX 2080 Super, que a NVIDIA enviou aqui o modelo Founders Edition. Agradeço a NVIDIA mais uma vez por ter enviado a chave do jogo, por ter enviado também a RTX lá há dois anos atrás. E também o Ryzen 2700 com 16GB de memória 3200. A gente está rodando o jogo na qualidade com 70% da resolução 4K, que dá uma resolução 2688 x 1512 sem nenhum tipo de DLSS ou FidelityFX, porque eu achei que essa qualidade aqui ficou um pouco melhor. Se eu colocar aqui o DLSS em qualidade, por exemplo, a resolução de renderização é 1440p e ele tem um desempenho mais baixo do que o próprio FidelityFX Super Resolution no modo qualidade, que também é 1440p. Então eu cheguei aqui no 70%, 2688 x 1512p e nas configurações gráficas eu personalizei aqui, coloquei texturas no Ultra, qualidade do modelo original, anisotrópico no Ultra, sombra original, reflexo original, atmosfera Ultra e ambiente oclusion em Ultra. Assim eu consegui os 60 quadros constantes com a 2080 Super, numa resolução que acaba sendo um pouco maior do que o que a gente conseguiu com uma resolução um pouco maior e uma qualidade um pouco melhor do que a gente conseguiu com a RX 6600 XT. O grande problema é que você não encontra mais uma 2080 Super vendendo por aí, e você também não encontra 2070, 2070 Super, 2080 TI, você não consegue encontrar essas placas porque essas placas estão praticamente todas sendo usadas por quem comprou ou então por mineradores. E a placa que tem um desempenho semelhante é um pouco melhor do que essa daqui. O que é isso aqui, piscando? Tem alguma coisa aqui, ah tá. E a placa que tem um desempenho semelhante a essa daqui é 3060 TI. Só que o grande problema da 3060 TI é que ela está custando hoje na faixa de 7 mil reais. E quando você faz uma comparação aqui de custo-benefício entre uma 2080 Super, que está caríssima, uma 3060 TI, você vê a RX 6600 XT saindo por 4100 na terabyte, o modelo Fighter. Então, o modelo Fighter, é o Fighter, porra, mas é um chip 6600 XT. A qualidade é basicamente a mesma, o desempenho, tudo bem, é um pouco melhor, o desempenho é um pouco melhor na 2080 Super, mas a qualidade é basicamente a mesma, mostrando que você pode jogar gastando, sei lá, próximo a um PlayStation 5. Eu, eu, ainda, tipo, caso eu não tivesse nada, eu optaria pelo PlayStation 5, até porque o God of War novo vai vir aí. O God of War, eu sei que é de graça no PC, mas no PlayStation 5 custa 50 reais, né, 59 reais você consegue comprar o God of War no PlayStation 5. Então, é, vai de cada um. Às vezes o cara gosta de MOBA, dessas paradas aí, então ele acaba... Ih, esse aqui não... esse aqui eu tenho que matar no escudo, né. O machado não está funcionando. O machado não está funcionando. Como é que eu tiro o machado mesmo? Eu não lembro. Joga o machado e dá porrada nele pra mim. Toma. Joguei ele lá embaixo. Atrapalhando o meu teste. Voltou? Não. Então, cara, o jogo está rodando aqui... Pô, numa lisura. É, eu também vi uma matéria que um... Que um... Inscrito do canal me mandou lá no Instagram, então segue lá no Instagram. Que o PlayStation 5, ele roda o God of War em 4K, mas com um checkerboarder, né. Então, deve ficar algo próximo ali a... 1440p. Ai, caralho. Mais uma vez esse bicho. Eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Esse bicho aqui é chatinho pra caralho, né. Bom, enquanto eu estou rolando a porradaria aqui, vocês veem aí se o desempenho está caindo, né. Mas eu acho que ele vai cair, não. Será que eu vou morrer aqui no... Porrada está comendo, maluco. Quero gravar meus testes, o cara quer ficar me batendo. Pronto. Então ficou lindeza. Vão aparecer mais. Então ficou lindeza. Agora, qual é o... Qual o... O... O principal objetivo Desse vídeo aqui. Quando saiu a RTX 2080 Super, 2070, todo mundo reclamou do preço das placas quando foi lançada. E salvo engano, uma 2080 Super, ela custava em torno de 3 mil reais. Todo mundo reclamou. Inclusive, eu reclamei. Inclusive, eu reclamei. E o que a gente aprende com isso, cara? É aquela parada... Que eu sempre falei com a galera aqui do canal. Cara, se você quer uma parada, junta dinheiro e compra. Junta dinheiro e compra. Porra, eu quero uma... Sei lá, uma... Eu não recomendo que ninguém compre uma 3080 Ti, uma 3090. É uma 6900. Eu não recomendo que ninguém faça isso. Porque você, de fato, não precisa disso tudo. Pra nada. Você vê aqui com uma 2080, com uma 6600 XT, você consegue rodar o jogo. Perfeitamente, né? Com gráfico no máximo, ajustando ali as qualidades. Mas, quando você quer muito uma coisa, cara, junta dinheiro, compra. Sai de fórum, sai de grupo, para de reclamar. Vai aproveitar o que você comprou. Porque de uma hora pra outra o mercado fica louco. Ou pode ser que os preços caiam e você perca dinheiro. Mas, cara, é uma parada que você queria comprar. Tem muita gente que fica aí reclamando. Ah, o PlayStation 5 tá muito caro. O Xbox tá muito caro. Enquanto milhões de pessoas estão passando fome no mundo. Cara, é foda. Mas é... Mas as pessoas estão comprando o PlayStation 5. Ninguém vai deixar de comprar o PlayStation 5 por conta disso. E as coisas são assim. Pô, o que é comprar? Porra, se você acha melhor o PlayStation, junta dinheiro pra comprar o PlayStation e acabou. E se você acha melhor o Xbox, junta dinheiro pra comprar o Xbox e acabou. Né? Se você tem o PC e acha que vale a pena fazer um upgrade, faz o teu upgrade e acabou. Caraca, nem lembro que o God lutava contra humanas, cara. Caralho, bater humano vai ser bom, hein. Precisamos mantê-los vivos. Tirar a carne deles. Um pouco por vez. Pessoal, vamos lá. Como não tá caindo, vamos... Emporradaria. Pô, os caras são humanos, God. Você, porra... Ele matou o Dunter. Ele é só um homem. Ele é só um... Caralho. Toma, só um homem aqui. Eu sou o God. Isso, cara. Vamos ver. Que isso, eu tô ficando bom, né? No controle, cara. Matou o cara, o Atreus, mano. É assassinozinho. Wallace Pop, igualzinho, né? Não deixe isso afetar você. E eles estão se transformando, né? Era isso que o cara falou. Eu cuido disso. Bom, pessoal, é isso aí. O que é que a gente aprende? Se você tivesse comprado o computador, quando as placas saíram, com os preços que a gente tinha achado caríssimo, hoje em dia você teria aí, sei lá, dois anos, três anos depois do lançamento do Mãe 2080, do Mãe 2070 Super. você teria pago muito menos, né? Teria pago muito menos. E até hoje você teria um computador suficientemente bom aí, absurdamente bom, pra jogar os últimos lançamentos do sonismo no PC. Então é isso aí, né? Eu espero que vocês entendam. Sei lá, olhem sempre pelo lado do custo-benefício, né? Sempre. Aquilo que vai te atender. Pesquisa direitinho. Pra você também não jogar dinheiro fora, né? Compra o que você quiser comprar. E para de ficar brigando por conta do que é melhor, o que é pior, AMD, NVIDIA, Xbox e tal. Porque isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Eu vou ficando por aqui. E agradeço mais uma vez a NVIDIA pela força de ter enviado o jogo pro canal, por ter enviado a 2080 Super também, três anos atrás, aqui pro canal. Agradeço a vocês que acompanharam essa saga do God of War. Recomendo que vocês joguem, que vocês não pirateem, pra que possam apoiar a Sony a continuar lançando esses jogos no PC. Parece que o jogo tá vendendo bem. E é isso aí. Sigam lá na NimoTV. Barra Louco Baltar, pra acompanhar as lives do canal. Sigam o meu canal de lives. Se você veio até aqui, acho que poucas pessoas vão vir até aqui. Mas coloca nos comentários aí se vocês querem que eu transmita as lives de gameplay do YouTube lá no canal de lives, né? O canal lives no Baltar. Que aí a live ficaria gravada lá direto, não precisaria ter o trabalho de cortar e tal. Então as séries, né? Os bate-papos vão ser tudo na Nimo, porque a gente faz react e tal. Não pode ter nada disso no YouTube que o YouTube me dá strike. Então os reacts continuariam sendo lá, bate-papo e tal, continuariam sendo na NimoTV. Mas a gameplay pode ser que eu possa jogar no YouTube dessa forma. Então coloca aí o que você acha disso. Coloca nos comentários aí o que você achou dessa série de vídeos do God of War. Eu vou ficando por aqui. É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.